O que você tá chorando, meu bebê? O que você tá chorando? Só fica me dando caralho, né? Odô! Odô! A hora de ir machucou Não chora, bebê! Tá procurando a mamãe? A mamãe aqui, ó A mamãe aqui O Daniel colocou a riqueza lá dentro, mano A mamãe aqui, a mamãe aqui Ai, saiu Foda Oi Tá me acordando Tchau Tchau Tchau.